Então salve rapaziada, chegando com mais um vídeo do Pitbull, o nosso atacante que tá jogando muito e fez um vídeo espetacular no último episódio. Simplesmente duas canetas, um chapelaço e um golaço. Se tu não assistiu o vídeo, assista agora e depois volte pra esse. A parada é que hoje temos o Londrina na quinta rodada do Brasileiro, vamos lá pro Beira Rio encarar o Inter. Ainda tem na Vila o Botafogo, o Sporting lá na Ilha do Retiro e, caras, última rodada aí do nosso grupo da Libertadores, Santos tá de boaça. Já estamos garantidos na próxima fase e na primeira posição, a quatro pontos do Deportivo Tátira. Mas a grande questão de hoje é tentar chegar aí próximo do líder Fluminense, que tá 100% no campeonato. E pra começar bem esse objetivo, vamos encarar o Londrina, que é ao lado do Grêmio, os dois únicos times que ainda não venceram no campeonato. Londrina é o penúltimo com dois pontos e o Grêmio o Lanterna com zero. Que isso, mano? Bora pro jogo. Detona aí o like, se inscreve se é novo e siga lá no Instagram. Estou sempre postando vários stories dessa série e de tudo que rola nos três canais Geração Gamer, que tem o 2 e o 3. Todos os links na descrição. É tudo de futebol, cada um no seu segmento. Dá uma conferida lá que vocês vão curtir. Já tem um peixe começando no ataque. Pitbull pediu ela por alto. Ela veio pro chão. Conseguimos finalizar bem. E o goleiro do Londrina fez uma defesaça. Bola tá sobrando, hein? Pit dá opção. Ah, mano. Mandou por cima. Deu bom. Deu bom. Quase deu. Eu tava preparando a canhota pra mandar na gaveta. Saída agora com o Soteu do cruzamento pro Pit. Ele antecipa, mas erramos a cabeçada. Bora lá, hein? Peter Garra dispara, pede o lançamento. O Jatobá travou o lançamento aí do nosso companheiro de ataque. Bora, bora. Lançamento, tira a defesa, vai voltando. Neneca segura ela. Time movimentando bastante, né? Pitbull procurando todos os espaços em campo. Tá marcado. Ele tá danadinho. Vamos lá, Pit. Vamos lá, Pit. Segurou, esperou o toque na força física. E ele cruza. Nem pro Soteu, nem pro Wesley. E, rapaziada, a gente pressionou bastante no primeiro tempo, mas não chutamos, né? Só uma finalização do Pitbull ali. E, de resto, nada. Bora pro segundo tempo e melhorar essa história. Só lança. Vamos lá, de lançamento. Bota o Pitbull pra correr. Ele domina. Marcação, encosta. Já vem de tabela. Pediu. Ah, mano. Era pra ter lançado. Aí ele voltou pro cara da beirada. Mais uma, hein? Mais uma. Agora ela vem. Vem, vem nada. Vem nada. O zagueiro vai tirar o Pitbull. Marcou. E ele cede um escanteio. Valeu a nossa pressão ali, hein, moleque? Capitão Pitbull nesse momento. Tá com a braçadeira. Bola vem fechada. Perdeu. Ah, velho. Mandou por cima o Wesley. Cara, é o time vice-lanterna. A gente querendo, né? Querendo o título aí do brasileiro. Temos obrigação de vencer o Londrina. O time ali, ó, pressionado. O Pitbull se esforçando. Valeu a pena. Ele pega. Ele é demais. Ele é raçudo. Ele não desiste. De nenhum lance, Peter garra. Gol do Santos. É do Santos. Olha aí, mano. Valeu demais pressionar o zagueirão. Entregou a paçoquita. E o Pitbull botou lá na rede. Tem mais Santos tentando. Aí o Peter. Já pediu, recebeu. Dá pra experimentar dali. E mandamos. Mas o Londrina não tá morto no jogo. E esse erro da defesa do Santos ali. Deu a melhor chance deles na partida. Pit. Ventou dois ali. Caiu na falta. E o juiz não deu, hein? Quase complica. Recupera o Peixe. Vai acabar. Fim de papo. Pitbull decide mais uma pro Peixe. Rapaziada, jogamos o Londrina pra lanterna do campeonato. E quem foi pra vice? O Inter. Vice lanterna aí com três pontos. O Grêmio venceu. Seu jogo saiu ali da última posição. E olha os dois times aí do Rio Grande e do Sul, hein? Jogo dificílimo, cara. Pressionado demais o Inter. A gente vai tentar ganhar deles aí no Beira Rio. Eu tô ligado, velho. A pressão que o Inter tá, se a gente meter um a zero, o torcida vai começar a vaiar e vai ficar pior pra eles. Vem Pitbull. Ajeitou o corpo. Bateu. Opa. Opa. Teve um toque, hein? Teve um toque. Eu não sei se o juiz voltou e marcou o pênalti. Mas dá uma ligada na hora da finalização do Pit. Mano. Um carrinho por trás, velho. O juiz só deu escanteio, só bola com desvio. Vamos ver qual é. É contigo, Pit. Vem fechadinha demais. Demais. Vai sobrando com a gente ainda. Pode mandar mais um chuveirinho ou, de repente, uma bola recuada. O Pit vem pra buscar. Manda. Isso. Solta a bomba. O foguete desviou no zagueiro à rede. Gol do Santos. É dele. Pitbull. Inter garra. Gol do Santos. E vai. Vocês viram a comemoração dele, né, moleque? Comemorou, igual o Ronaldo Fenômeno, o melhor camisa 9 da história do futebol brasileiro. Ou, pelo menos, aí, das últimas duas, três décadas. Não tinha pra ninguém com o Ronaldo. E é o que eu falei, ó. A gente meteu uma zero, a torcida do Inter tá vaiando o time pela campanha. E os caras vão ficar loucos, velho. Ah, perdemos o domínio. Se a gente tiver tranquilidade, dá pra fazer mais gol aí e ficar de boa. Mas o Inter ainda acredita, né? Os caras tão tentando dar a volta por cima mesmo, debaixo dessas vaias. Tentativa de cruzamento é defesa rasgando. E agora o contra-ataque Pitbull. Já meteu o papo reto, um bolão pro Soteudo. Vamos acompanhar a jogada. Se mandar, o pai tá sozinho. O pai tá sozinho, Pitbull. Ai, não. Nicolas Hernandes não deixou essa bola passar. Vamos lá, manda pro Pit. Antes que acabe o primeiro tempo. Ele escora. Ele faz a passagem. O cara não tocou. Mas vem de novo o Pitbull. Espalma o goleiro do Inter. Quase, quase o nosso segundo. O segundo do Santos. Tem bola com o Soteudo. Tem segundo tempo. Cavadinha. Olha o golaço. Olha o golaço. Olha o golaço. Gol do Santos. Um golaço. Pitbull. Gol do Santos. O que que eu vou dizer desse cara? Finalmente saiu um golaço de meia bicicleta. Pode ser considerado até uma bike ou um voleio. Aí depende da interpretação de qualquer um, vai. De cada um. Mais um golaço do Pitbull. E eu tô arriscado a dizer, mano. Eu tô arriscado a cravar. Ele meteu um golaço no último vídeo. Mas esse, sem dúvidas, é o gol mais bonito da carreira. Olhando por esse ângulo, dá pra considerar uma bicicleta. Caraca, moleque. Uma meia bicicleta. Gol de bike. Olha aí. Olha o corpo. Ele tava meio de lado, né? Aí nem foi voleio. Que a bola veio acima da cabeça dele e não é considerado voleio. Pode ser uma meia bicicleta ou uma bicicleta completa. Golaço, moleque. Que golaço. Aí o Pitbull já sofre falta. Vamos bater rapidinho que o Soteudo disparou. É esperto o Pitbull, hein? Que bola, mano. Batemos rapidinho ali. Só que o Soteudo perdeu na sequência. Já dá opção, Pit. Vamos escurando. Olha aí. O toquezinho. Soteudo, manda por cima. Ah, por cima, Soteudo. Sobra com peixe ainda. Em busca do hat-trick, o primeiro da temporada, né? Pitbull acelerou. Pediu. Chegou. Hum, tentei rolar pro meio. Na moral, velho, a gente fez o gol Puskas dessa temporada. Não tem ninguém que supera esse golaço. E aí o Inter tenta e manda longe. Tá acabando o jogo. O Inter tenta diminuir. Já estourou o tempo de acréscimo. Bola levantada ali. A defesa tira. Vem Pitbull. Vamos fechar. Na boa, na boa. Que visão de jogo pra dar aquele carrinho. Fim de papo, cara. Destruímos. É, obviamente, eleitos aí o craque do jogo. Metendo o gol Puskas de bicicleta ou de meia bicicleta. Embalamos e subimos pra segundo. Agora um pontinho do líder Fluminense. E olha como tá aí a dupla Grenal. O Grêmio venceu a segunda seguida. E o Inter tá na lanterna. Só bora aqui pra Vila Belmiro encarar agora o terceiro colocado, né? Pegamos duas vezes o vice-lanterna e jogamos eles pra lanterna Londrina e Inter. Agora é um time que tá lá na parte de cima brigando pelo título. Já tem bola. Lançamento pro Peter. Vai, Peter. Isso, garoto. É domínio de qualidade. Ele já finta. Ele traz ela. Olhou pro meio. Rolou. Devolveu. Vai, Pit. Devolve de novo. Que bola do Pitbull. O Santos tá jogando, hein? A base de música. A base de muito funk, mano. Só tá no pancardão o time ali, ó. Só na batida perfeita. Mais peixe. Bora. Vai, Pit. Isso, garoto. Corre pra área que acertou. Vamos lá, Wesley. Capricha. Manda. Não quis. Ah, mano. Já perdeu o lance. Pitbull. Corre. Bola com desvio. Passa pelo Soteudo. O Pit vai e chega nela. Domina. Já tira o marcador ali. Vamos lá, Pitbull. Acelera. Bota a velocidade. Vem chumbo grosso. Explodiu na defesa. E a gente ainda sofreu uma falta. E o juiz não deu, né? Não viu o lance. Aí o time acredita. Vamos lá, Pitbull na grande área. Só esperando. Vai dar uma fatiada aí pra frente. Qual é a tua? Capricha, mano. Manda esse cruzamento. Os caras tocam, tocam e não cruzam. Vai no meio, então. Passa. Toma ali, bola. Devolve pro pai. Pitbull. Aí sim, bebê. Aí não tem pra ninguém. Aí não tem. Aí não tem. É Pitbull de novo. Mais um no episódio de hoje. Gol do Santos. Tá brincando, né? Tá brincando de fazer gol o nosso artilheiro. Peter Garra. Chamou de tabela, pai. Já desconcertou a zaga do fogão. Uma excelente bola que a gente recebe. Ele finaliza letalmente no canto baixo. Mas aí já estamos no segundo tempo. E é o Botafogo que vem pro ataque. O time dele está brigando pelo título. Tem a qualidade, né? Olha aí. Caraca, mano. Fez a parede ali o atacante. Estilo Pitbull, né? Protegeu ali pra marcação não tomar. E meteu um golaço. Bateu lá no ângulo do João Paulo. Sem chance do goleiro. Vamos aproximar aqui pra uma tabelinha. Tentou o toque. Aí o Pit. Tá sozinho. O que ele fez, véi? O que esse maluco quis fazer? O Botafogo botou o Tiquinho Soares no ataque, hein? Entrou ali no lugar do camisa 90 que fez o gol deles. Aqui o Pit pressiona o Diplácido. Vai, 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 vai. Desiste não, véi. Quase tomamos. Pitbull. Escapa ali. Já vai dando o toque à frente. Tem jogada boa. Bota pra correr. Vem comigo, Soteudo. Devolveu. Aí o Pit. Com o Soteudo de novo. Manda na entrada da área. Só parar pro Paidô. Minou, bateu. Explodiu na defesa. Tem mais, tem mais. Bora, Peixe. Bora acreditar. Um minutinho de acréscimo. É agora ou nunca. Ele carrega. O Pit encosta. Já distribui. Toma ali, bola. Toca. Vem na área. Capricha. É tua, Pit. Sobe alto. Gatito Fernandes. Não conseguimos pegar em cheia, né? A bola veio alta demais pro Pit. Fim de papo. Empate com o Botafogo. Matheus Nascimento e Pitbull marcaram. Mas demos sorte, hein? Fluminense perdeu o jogo deles. E embolou o campeonato de vez, ó. Do sétimo colocado até o líder. A diferença tá em apenas três pontos. E o Inter saiu da lanterna. Importante ressaltar que a gente tá com esse treinamento. Ainda vamos buscar mais habilidades especiais. Se eu não me engano, faltam quatro. Porque o máximo aí são dez habilidades. Estamos em evolução e eu não sei se vocês perceberam. Olha aí. Já temos duas estrelas encarregando a bola. Ou seja, é um cara que tem controle. E na verdade, faltamos só três habilidades especiais. Temos sete nesse momento. Que são essas da tela. Cara, tá lindo demais a Ilha do Retiro. Jogo contra o Esporte. Jogar aqui sempre é complicado. Mas os zagueiros ali nesse início de saída de bola, véi. Ficam doidos pra entregar a paçoca. Vamos acelerar o passe. Pediu, recebeu o pitch. Bull! E vai, Vardou! É gol do Santos! Mais um. Mais um dele. São cinco ou seis. Gol do Santos! Já perdi, mano. Já perdi. Não sei a conta mais. Pitbull tá fazendo igual uma máquina. É um gol atrás do outro. Tá lembrando o Cristiano lá na Arábia Saudita, né? O bozão também tá martelando. Só que eu tô começando a ficar preocupado com a nossa defesa, né? Tomou o gol do Botafogo e tá deixando o Esporte chegar ali também. Bate, rebate. Nossa, bateu cabeça os dois zagueiros. Eita, dava pra defender também, né, João Paulo? Não foi tão assim no canto, não. Verdade que foi um chutaço, né? Um foguete, ó. Mas dava pra pegar. Tem bola. Já mandou Pitbull, dominou. Hum, rapaz, essa nem era pra dominar. Tinha que ter chutado de primeira. Último lance do primeiro tempo. Tem uma falta pro Esporte. Vamos ver... João Peglou no travessão e quicou em cima da linha. Ainda volta com o time do Esporte. Que defesa do João Paulo. Meteu ela pra escanteio. Olha a cobrança da falta. Nem foi na linha, não, né? Quicou ali mais pra frente. Mais um chutaço tanto na falta quanto no rebote. É agora, hein? Pitbull tá esperando ela na área. Vem cruzamento. Toca a bençada letal do artilheiro. É gol de Pitbull. Fala aí. Gol do Santos. É isso aí, Clebão. Pitbull bota na rede de cabeça pra voltar, né? Um bom tempo a gente não tava fazendo gol de cabeça. E esse aí foi estilo artilheiro mesmo. Só escorou, ó. Até teve que dar uma baixadinha pra atingir a bola. Já tem mais uma. Pitbull escorando. Vamos tentar matar o Esporte aí que eles estão chegando. Quase viraram o jogo. Bola na área. Pitbull. Passou, véi. Um pouquinho à frente. Mas ainda tem o peixe. Pit. Vamos, Pit. Já gira. Prepara, protege. Vai. Pintou. Que isso? Que isso? Que golaço? Que golaço? Mais um, mano. Mais um do Pit. Para. Para. Hoje não tá dando. Hoje não. Hoje não. Hat-trick de Pitbull. Gol do Santos. Cara, sem palavras pra nossa fase, véi. Sem palavras. Olha só a tranquilidade. É o carregando bola que eu mostrei pra vocês. A gente tem o domínio. A bola anda mais colada no pé. Fintei o zagueiro. Só girando, mano. A bola tá grudada. É tipo o mestre carregando a posse de bola. Tá o Pitbull. Essa habilidade de duas estrelas ali ajuda demais, ó. Aí. Vai longe. Ainda caiu. Saiu catando cavaco, mano. Cipá vai ter mais um. Aí abriu a porteira. Vem o chute. Espalmou. Não entrou. Passou rente a linha. Mas, caras. É o episódio mais artilheiro do Pitbull, hein. Fizemos gols em todas as partidas. Teve jogo com dois. E agora esse com três. Cipá quatro, hein. Tem mais bola. Aí o goleiro soca ela. Vai sobrar mais uma pro peixe. Vou encostar. Dá opção pra ele. Só manda. Deixa pro pai. Vamos, Pit. Ah, mano. Eu fui virar pra esperar o cara vir pro bote sair com bola e tudo. Mas tamo com mérito, né. Tamo com mérito. Ó, vai ter mais um, hein. Pitbull recuperou. Já tocou. E vamos correr pra grande área. Cipá vem cruzamento. Ele tenta. Ele volta. Aí ele cruza. Eu saí um pouco pra trás. Vai acabar, mano. Que vitória. A gente quase sofreu a virada do esporte no final do primeiro tempo. Mas o Pitbull vai levar essa pra casa. Hat-trick. O primeiro da temporada. Nota 9.7. O Flusão venceu. O Botafogo tropeçou, né. Então abrimos três do terceiro. E seguimos na luta pelo título. Estamos a dois de saldo do Fluminense, né. Eles tem nove e a gente tá com sete. E olha a zona da degola. Inter, Bahia, Tombense e o Vozão agora na lanterna. Aí temos jogo de liberta. Já estamos classificados. Botamos o Pitbull em campo. E o Santos venceu por 3x1. Terminamos de forma invicta o grupo 3. E olha quem passou. Flamengo brasileiro aí no grupo 4. Grupo 5, River. Que isso. Nem pra sul-americana eles vão, hein. Que zebras. Zamora em primeiro. O Boca ainda conseguiu passar no grupo 6 em segundo. No 7, o Galo. O Galo avança em primeiro. No grupo 8 não tinha Brazuca. No 9, o Palmeiras. No 1, aliás. Palmeiras alcançou a liderança. Assim como o Corinthians no grupo 2. Então brasileiros avançando, hein, molecada. Pitbull ganhou o prêmio Puskas com essa bike. Não tem discussão. E a gente tá artilheiro isolado da Liberta. 8 contra 5. Vamos artilheiros da Copa do Brasil. E aqui no Brasileiro abrimos 5 do John Kennedy do Fluminense e do Biel do Bahia. O Pitbull já tem 10 gols. Depois desse super episódio não dá pra fazer mais, né. Chega. Já jogamos demais, cara. A fase dele tá iluminada. Próximo episódio tem muito mais. Vamos ficar concentrado porque agora já vai começar o mata-mata da Liberta. Nosso grande objetivo além do Brasileiro. Ele foi eliminado da Liberta pelo Corinthians na última temporada. Nas quartas de final. E agora a gente quer ir mais longe que isso. Tamo junto. E até a próxima. Responde. Comenta, cara. Puskas. Comente a palavra Puskas aí pra ganhar um coraçãozinho. Pra eu saber que vocês assistiram até o final. Puskas aí pra ganhar um coraçãozinho. Puskas aí pra ganhar um coraçãozinho. Puskas aí pra ganhar um coraçãozinho. Puskas aí pra ganhar um coraçãozinho.